O que você achou da imagem? Eu acho que mais escura a imagem é a câmera. Um saldo pessoal, vai se ligando, eu estou vendo a nossa e esse é o canal mais variado do YouTube. Brás, é o seguinte, o bagulho é louco hoje, nós vamos testar o nosso conversor. Olha onde que eu coloquei o conversor, eu não né Tu? Tio, a graça é do Di. Então olha onde que está o conversor, o conversor está esperando aparecer, eu ia colocar mais alto, mas esse conversor não quer trabalhar com nós certinho, mas eu... Para mostrar aqui? O teste está bom, lembrando que esse conversor é o Y... YG300, é o YG300, eu tinha comprado o T500 e veio errado. Mas a gente está bom né? É, depois que eu gastei cinquenta reais num bagulho que eu não precisava... Cinquenta? Que o YG300 já tinha, então é o seguinte, você vai acompanhar a gente hoje, o que a gente fez aqui? A gente usou meu notebook, tanto que está espelhado daqui para lá ó... Está espelhado, entendeu? Então é o seguinte, a gente usou o notebook, qual é o nome desse cabo aqui Diogo? VGA. VGA. Nós usou um VGA, esse... Um conversor para a academia. Mano, se vocês vêm do touch feel, olha... Mano, para pegar fogo que está fácil. Esse VGA, ele entra aqui, que sai daqui e vem para cá, e esse HDMI joga lá no nosso... Projetor. Projetor. E o projetor está projetando, porque o projetor é perfeito para projetar né cachorro? Deixa o like, se inscreve no canal se você for inscrito, eu sou o Jododói, esse é o canal mais variado do YouTube. Bora pro vídeo. É nóis. Nossa, lá, lá, lá. Olha aí. Nossa, ficou bom pra caramba, velho. Dá para mim ler tudo que está escrito. É eu, é eu, é eu, é eu mexendo. Vocês deixam nos comentários. Eu não vou. Gente, eu estou gravando sem luz. Para não atrapalhar o... O foco do... O projetor. Olha lá, no canal. Aí, olha. Ô, Brian abriu o meu iPhone 15. Ô, louco. Tiago, olha isso aqui. Aham, está vendo? Deixa eu ver, pai. Deixa eu ver. Olha. Olha, tá ficando minha cara ali. É, tá ficando minha cara ali. É, tá ficando minha cara. Aqui é eu. Aí, o projetor, pessoal. Então, é o seguinte. Eu filmar o meu rosto, ele não vai ver nada, porque eu estou sem luz. Nós estamos usando o YG300. E veio errado para mim, que eu tinha pedido o T500. Troca ou não, Dilma? Não. Nada. Não, né? Deixa quieto, né? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Aonde que nós está aqui? Ó, eu estou sem luz na câmera. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha onde está lá. Mano. Olha, as motos aqui. Nossa. Deixa eu pegar, ó. Minha mãe ali, ó. Olha. Olha lá, pessoal. Olha lá. Olha lá. Olha. Nós colocamos o telão. Olha lá. Está mexendo no notebook. O meu notebook ali, ó. Meu notebook ali, tá espelhando. E lembrando que essa parede é amarela. Se for uma parede branca, fica melhor ainda. Né, Bra? Não. A amarela já está muito boa. Tá, né? Tá, né? Bra, você tem que mandar esse vídeo para os seus colegas, ó. Oxê! Venete! Olha lá, ó. Vou mostrar para vocês o aparelhinho. Olha o aparelho. Lembrando que dá para ligar uma JBL, né? É. A gente tem, mas não vai ligar. Olha lá. Agora ficou melhor a qualidade ali, ó. Vamos gravar. Nossa, que qualidade. Ó. Gente, olha essa qualidade. 8K, pai. Hã? 8K. Não. Esse vídeo eu postei em 4K. Mas olha só isso aqui. Olha. Espera. Nossa, que delícia, gente. Olha. Gente, eu quase tropeci no fio aqui. Meu Deus do céu. Tá cheio de fio aqui, ó. Olha. Ó. Nossa, Bra, ó. Que cinema, hein? Olha, mano, ó. Ah, tem um cinema no meu quintal, cachorro. Pronto, voltei o Fresh. Mano, tá muito louco, velho. Que bagulho. Tem um cinema no meu quintal, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Cê é doido, mano. Olha. Olha isso aqui. Agora eu tô usando o Flash. Lembrando que, no caso, esse iPhone 15. Eu tô gravando com ele agora, entendeu? Olha lá, ó. E esse vídeo já foi postado em 4K. Não é não? Olha. Ó. Olha lá, ó. Ó. Ô, Brian. Top, Bra? Uhum. Gente, olha de fio. Olha de fio. Olha de fio. Pai, mostra lá, pai. Mostra lá. Mostra lá o quê? Ali, ó. Lá tá cheio. Gente, olha de fio que nós usamos aqui, ó. Ó. Olha as gambas aqui, né, Fê? Tudo na tomada 110. Entendeu? Né? As motos aqui, ó. Bike do Bra. Ó. Ó. Lembrando que, pra melhorar o áudio, dá pra gente jogar uma JBL. Que eu tenho a JBL. Que eu tenho a JBL, só que eu não sei. Eu não sei aonde eu pus o fio, entendeu? Eu não sei aonde eu pus o fio. Né? Ó. Nossa, tá muito louco, velho. Então, ó. Projetor. Projetor. Y... G... 300. Aprovado? E pra guardar todo esse fio? Nossa, vai dar um... vai dar 30. Aprovado o projetor? Uhum. Gostou do projetor? Uhum. Mas podia melhorar. E o projetor, ô Diogo? Brabo demais. Cê é louco, velho. Ó. Quanto eu paguei nesse projetor? Paguei menos de 200 reais. Eu paguei cento... Cento e cinquenta e nove. Cê é louco, velho. Eu paguei cento... Cento e cinquenta e nove. Cento e sessenta. Cento e setenta. Cê é um negócio assim. Mas... Olha. Qualidade, ó. Ó. Essa é a parte que eu mostro. Que eu falo. Do WhatsApp lá com o Xingu Braia. Entendeu? Olha lá. Mas, ó. Olha a qualidade, ó. A gente projetou aqui. Mas projetou o quê? Uma cem polegada aqui? Acho que nem isso. Foi uma cem polegada aqui? Aqui? É. Aqui não. Aqui deve ter umas setenta que tá na parede ali. Cento e tava quando tava ali, ó. Ah. Ali ficou grande. Aqui, ó. Projetou aqui também. Só que ali a imagem ficou melhor, viu? Ó. Lembra que o fio tá aqui, ó. Vira e mexe e tropeça nesse fio. Ó. Ó. E o projetor lá, ó. Nossa, gente. Gostei. Mano, achei muito louco, velho. Achei louco demais, mano. Entendeu? Entendeu? Nossa, você é louco. Muito da hora, hein? E eu vou... O que que eu fiz? Por que que eu comprei esse projetor? Porque a minha, a minha TV deu pau no meu quarto, entendeu? E eu falei, eu não vou comprar uma TV, televisão não. Eu vou comprar um projetor. E eu paguei cento e sessenta, cento e setenta reais nesse projetor aí. E eu falei, ah, seja o que Deus quiser. Vou comprar aí o bagulho e tomara que dê certo. Deu certo. É uns trampos, hein? Cheio de fio pra conectar. Cheio de fio mesmo. Cheio de fio mesmo. Mas você fazendo certinho dá certo, ó. Você fazendo certinho dá certo. A cabeça e o dedinho. Nossa. A cabeça. É, mano. E eu... O Thiago não tava assim, eu acho que daqui aqui. Não, eu tô aqui. Não, eu tô aqui, cara. Não, e eu tive que comprar uns cabins também, né? No caso, eu tive que... Eu quebrei a cabeça e você quebrou o bolo. Eu quebrei o bolo. Até que não, ó. Cinquenta reais. Eu tive que comprar esse cara aqui, ó. Eu tive que comprar esse conversorzinho aqui. Joguei HDMI lá. E joguei o VGA aqui no notebook. Aí dá aquele espelhamento de notebook, né? E aí a gente conseguiu abrir a imagem. Lembrando que esse vídeo eu gravei em 4K. Top, pessoal. Então é o seguinte. Gostaram? É... Projetor Y... Cara, toda hora eu esqueço. YG300. E esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, não esqueça de deixar o like. E se inscreve no canal se você não for inscrito. Bele? Eu acho que a imagem ficou muito boa mesmo. Boa pra caramba. Quer dizer, de longe ficou melhor. Entendeu? Falou, valeu. Fui. Fui com Deus. Bele? E ó... Tá aprovado. Se vocês acham que presta, realmente presta é bom. Valeu? É nóis. Tchau, tchau. E olha. Bom. Tchau. Tchau